Salmo 56 Davi roda a Deus que o livre de seus inimigos, e confie em que ele lhe conceda. Vem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim. Ó Altíssimo, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus, pois a minha confiança não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ajuntam-se, respondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade. Ó Deus, derrubo os povos na Tua ira. Tu contas as minhas vagiações. Põe as minhas lágrimas no Teu odre. Não estão elas no Teu livro. Quando eu a Te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a Sua palavra. O Senhor louvarei a Sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei que me possa fazer o homem. Os Teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu Te renderei ações de graças, pois Tu livrastes a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus à luz dos viventes?